Queridos irmãos, caros professores, nobres alunos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando um novo trimestre desse ano de 2022 e a nossa lição de adolescentes terá um tema sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são vivas. Este é o tema geral da lição de adolescentes deste segundo trimestre do ano de 2022 e teremos diversas lições abordando as parábolas de Cristo e as mensagens que as mesmas trazem para nós. A lição de número 1 tem por tema Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Nós temos a leitura bíblica que está em Mateus capítulo 13 do versículo 10 ao versículo 17 e eu quero ler com vocês o versículo 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Mateus que diz assim Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Glória a Deus! Esta pergunta é perfeita para nós adentrarmos nesta lição, a lição de número 1 e abordar trazendo uma resposta sobre esta pergunta Por que Jesus ensinava por parábola? Você sabe o que significa parábola? Jesus ensinava a diversas classes sociais, a diversos grupos religiosos Jesus viveu o seu ministério dedicado ao ensino e fazendo toda a vontade de Deus operando os sinais, mostrando que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida e ele não perdeu oportunidade alguma de ensinar e a forma que ele mais utilizou foi o ensino através de parábolas Quando Jesus vai conversar com Nicodemus Nicodemus, ele se espanta com a forma que Jesus conversa com ele dizendo que era necessário Nicodemus nascer de novo porque se ninguém ou alguém não nascer de novo não poderia entrar no reino de Deus Nicodemus diz como que eu sendo velho poderia nascer de novo porventura poderia eu voltar ao ventre materno Jesus se espantou que um homem doutor da lei não conseguia trazer uma interpretação sobre o nascer de novo nascer da água e nascer do espírito então Jesus que tinha uma mensagem celestial Jesus que tinha uma mensagem renovadora para os corações daqueles que estavam cegos para aqueles que seguiam tradições aqueles que cumpriam o que não entendiam e cumpriam de forma que a lei estava sendo enferma porque a sua interpretação era deturpada tinha na verdade ficado é distante do seu sentido original aqueles que eram responsáveis por interpretar a lei ensinar ao povo eles foram considerados por Jesus como hipócritas como atores que só representavam um papel mas não vivia verdadeiramente aquilo que representava aquilo que ensinava Jesus diz até façam o que eles vos dizem mas não façam aquilo que eles fazem e o que acontece é que Jesus vem e toda mudança é difícil e compreender e tirar ensinos que lhes eram prejudiciais era algo difícil mas Cristo encontra uma forma de trazer a razão para os seus ouvintes fazê-los pensar fazê-los refletir meditar de forma profunda e compreender o ensinamento que eles iam apontar uma nova direção a seguir que forma foi essa que Cristo encontrou era o ensinamento através de parábolas porque ele disse se eu falo das coisas daqui da terra e você não compreende Nicodemus como você vai compreender as coisas espirituais as coisas celestiais então quando Cristo ensina por parábola ele está entrando no cotidiano humano ele está usando exemplos do dia a dia das coisas que são daqui da terra para que lhes sejam tiradas lições que seja apresentado para os seus ouvintes uma oportunidade de conhecer de refletir e de mudar os seus comportamentos então por que Cristo ensinava por parábola parábola era a forma mais simples de entender as verdades espirituais trazidas por Cristo porque era uma comparação e aí vem o significado da palavra parábola a parábola quer dizer comparação é colocar lado a lado é trazer uma história uma alegoria e comparar com a vida real o cotidiano das pessoas e aí extrair lições então as parábolas tinham a mensagem indireta a serem transmitidas para os seus ouvintes logo quando dizemos que as parábolas eram alegorias e que tinha mensagens indiretas nós precisamos de interpretação para compreendê-las a compreensão vem daquilo que está explícito nos textos e aquilo que não está explícito nos textos que estão nas entrelinhas destes textos nós precisamos interpretar e a ideia de Cristo era essa não era apenas aquilo que era vivido pelos filósofos pela Grécia era muito mais o que Cristo traz aqui são não apenas ensinos sobre o cotidiano não não era a intenção de Cristo era trazer uma mensagem dentro do cotidiano das pessoas era que eles entendessem o reino de Deus de forma simples Jesus diz assim graças te dou pai porque tu ocultaste essas verdades dos sábios dos entendidos mas revelasse aos pequeninos agora todos tinham acesso a compreender a mensagem de Cristo através destes ensinamentos através das parábolas de Cristo e Cristo ensina e a Bíblia diz até no profeta Isaías que o Senhor abriria sua boca em parábolas era a forma que estava até profetizado que Cristo ensinaria por parábolas e Cristo faz isso entre os evangelhos Mateus Marcos e Lucas um terço destes evangelhos Jesus ensina por forma de parábola sem parábola Jesus evitava ensinar e por mais de uma vez em evangelhos distintos Cristo fala que todos os seus ouvintes que eu ouvi através de parábolas estavam sendo privilegiados por estarem entendendo aquilo que ficou oculto para muitos durante muito tempo mas agora estava sendo acessível este ensino glória a Deus desde os tempos antigos do antigo testamento as parábolas eram utilizadas como forma de trazer o ensinamento repreensão reflexão é tanto que o profeta Jotã ele usa de parábolas né é o profeta Natan o profeta Jotã o profeta Isaías eles falavam por parábolas e todo este povo oriental conhecia por sua cultura eles conheciam esse método de ensinar através de parábola então todas essas parábolas de Jesus elas têm um sentido elas têm uma interpretação e nós temos que ter cuidado com algumas interpretações que são dadas então a medida que nós fomos estudando nesse trimestre estudaremos diversas parábolas e é bom que os professores né você meu amado cuide em ensinar para os seus alunos que as parábolas precisam da interpretação da compreensão da mensagem que está ali sendo colocada por Jesus e temos o cuidado de não exagerarmos nas interpretações dando nomes e significados para aquilo que não está contido no texto bíblico uma coisa importante é conhecer a cultura é conhecer quando nós falamos por exemplo da parábola das dez virgens então existe muitas interpretações interpretações até mesmo forçada de quem não conhece ou não estudou sobre a cultura como era realmente o casamento nesta época que Jesus ensina quando Jesus fala da parábola do filho pródigo que ele pega a sua herança e quando a gente compara com a nossa cultura a gente vai ter uma dificuldade quem é que pega a herança com o pai vivo aqui não temos esta cultura mas na cultura do povo judaico tinha como isso acontecer desde que fosse contemplado também os demais irmãos o pai poderia calcular a herança e dar ao seu filho então existe formas que nos ajuda nos direciona nos norteia a trazermos uma interpretação fiel às parábolas da bíblia então precisamos conhecer de forma efetiva a cultura o momento em que a parábola foi ensinada o que realmente Cristo deveria ou queria colocar então temos que ter cuidado com o excesso de interpretação o exagero a excessividade na alegoria precisamos não fugir do texto e do seu contexto para que não venhamos a sair da vontade de Deus para aquela mensagem para aquela parábola amém então para encerrar nós falamos que a parábola é é uma história que exige uma resposta chegamos nesse ponto fechando essa lição precisamos sempre é passar para os nossos alunos que todo o ensino de Jesus através de parábolas exige uma resposta uma atitude uma mudança de comportamento uma libertação quando se ensina sobre determinada parábola o que que Cristo espera de nós quando ele fala da parábola do bom samaritano o que que nós devemos compreender e fazer a partir deste ensinamento então para fecharmos esta nossa aula neste momento queremos dizer que todos os nossos ouvintes ao ouvir o ensino mediante as parábolas precisamos ter uma resposta de vocês precisamos ter uma mudança de atitude que Deus em Cristo continue e vos abençoando que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 8198883 2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 8198883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e-mail 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 Obrigado.